Cliente Shop Tour que gosta de oportunidades, não pode perder essa de vir até a Florença e conversar com o Afonso, que Afonso vai ter uma grande oferta aqui, né? Aqui quem manda é o cliente, Bob. Oportunidades, negociação, financião, avista, da maneira que fica melhor para o cliente. São carros selecionados a dedo, todo dia entra média de 10 carros, sai, entra... Assim, são várias marcas de oportunidades para o crédito. Legal, legal. E olha só, Cliente Shop Tour, esse Gol vermelho, bonito. Gol G5, com vidros e travas elétricas, ar quente, limpador, desmaçador de traseiro, um carro moderno, todo estilizado, plotado no teto. E o precinho, 2010 esse carro, hein? De R$24,900 por R$22,900. Nossa, que legal. E olha esse carro aqui, é um K. Um K. Carrozinho econômico, um carro 2009, um carro excelente de ano, compacto, para você estacionar, economia, enfim. Preço? R$29,900 por R$19,50, para mandar embora. R$19,50 para mandar embora, vem a corrida. E para finalizar esse Siena? Olha esse Siena, para a família adora. Um carro completo, enfim, direção, vidro, trava, computador de bordo, 2010. E o precinho? R$26,900 por R$25,50. Nossa, R$25,50. Corra para cá, para a Florença, fala com a Fosso no endereço. Marechal Fernando Peixoto, 3501. E o telefone? R$3213 1515. Olha, vem aí. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui.